Na final masculina, a equipa da lanchonete Zemas derrotou o grupo da Ribeira Funda por 3-2. Uma final que levou muito público ao Polivalente Cascais para assistir, diga-se passagem, a uma boa partida de futsal. Zemas abriu a contagem com um forte remate do guarda-redes Leidiland a fazer o 1-0. O grupo da Ribeira Funda chega ao empate poucos minutos depois com o golo da Yannick. Na segunda parte, de novo o guarda-redes Leidiland a marcar Ibizar e colocar de novo a sua equipa à frente. Pinguim, do grupo da Ribeira Funda, restabelece o empate e relança o jogo para o prolongamento. Nesta etapa, Eder consegue marcar o 3-2 e dá vitória à equipa da Zemas. Eder, depois de dar os parabéns pela boa organização desta homenagem a Léo, disse que foi uma boa final. Foi grande a iniciativa, Léo, muito interessante, que não estude com chebão de bola. Infelizmente, não sei a maneira que coisa aconteceu, perder a vida trágica. E depois agora, falando do final, foi um digno final. Bom jogo, jogo bem disputado, princípio e fim. Onde é que a equipa, parabéns, grande final, equipa vencedora. Portanto, parabéns para a torneia que a espazia também. E depois agora, aquela satisfação, uma alegria de mais um final, mais uma vitória, mais um nível cumprido. O Pinguim, por sua vez, salientou a boa prestação da sua equipa e promete fazer melhor da próxima vez. Foi um bom torneio. Equipa de zonas, força de show. Infelizmente, não foi para a final, não consegui taça. Mas não te prometo que a próxima vez não te bem, mas se for. A lanchonete de Zemas recebeu a taça da primeira classificada e o troféu de melhor marcador entregue ao jogador Andé. Segundo lugar para o grupo de Rabeira Funda, fair play para EFIS e melhor guarda-redes para Marcelino do Dream Team. Apesar de ter encontrado alguns constrangimentos, a organização considera, entretanto, que foi uma prova excepcional e com um bom nível competitivo. Fui satisfatório. Fui um torneio que foi fácil, que ainda que a chegaste tudo, pois é difícil. Mas graças a Deus está jogando a fim e foi um espetáculo. Na final, que as quatro equipas que jogaram a final, tudo merecesse todo na final e foi bons finales. Que as duas finales, foi excepcional. Acorda-se o homenageado Léo, foi campeão regional do Sal para o Sub-17 da EFIS e fez parte da equipa técnica quando a EFIS conquistou o campeonato de Cabo Verde Sub-17. Antes de falecer, jogava pela equipa da Jurf da 2ª Divisão.